Dragon Ball Z Oi, eu sou o Goku. Essa não. Os dois garotos perderam todos os poderes da fusão. Supremo Sr. Kaiô, Gohan ainda não terminou o treinamento. Ora não se afobe. Ele já terminou faz tempo. Acontece que eu fiquei calado até que chegasse a uma situação mais crítica. Eu não acredito que eu tinha esses poderes dentro de mim. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... Gohan Volta para a Terra